Vai com a 13, é o capitão. Autores, o árbitro. Jogadores naquela manifestação contra as mudanças das leis. E ó, o torcedor colorado aplaudiu, hein? Toca na bola o São Paulo, que tá à esquerda da sua tela e do... Depena meteu na área, segundo o pauta, crudou! Aberto o placar no Estádio Alegre. Bola aberta, foi o alemão não, hein? Foi o Pedro Henrique, nada. Igor Vinícius bateu pro meio, Nicão! Gol! O Moisés correu atrás. O Igor Vinícius meteu pro meio e sobe. Bola nesse cara. Bateu de canta pro gol. Torna à esquerda, cruzou! Fechava pelo meio o Luciano Cruz do campo. Vai chegando com muito perigo, quase virou o jogo. Nicão na bola, levantou, ela vem aberta. Toca de cabeça, ó. Ajeitou, bateu pro gol. Garoto, né? Ele entrou numa... Numa... O alemão. Linha de fundo, recortou, meteu no meio! Acho, hein? Dá uma olhada, ó. Ele também não chegou. Linha de fundo deu uma escorregada, conseguiu cruzar. Segundo o Paulo, gol! Escorregada e cruza. Sozinho, ó. Não tem nada pra tirar a bola. E é o segundo... Dois pro Inter, um pro São Paulo, o Jamel e vamos com o vinteiro. Luciano chegou a cruzamento. Olha o Nicão! Gol! Gol! Mas tá parado, tá marcado impedimento, hein? Acho que é posição legal. Tá bom, legal. Vai valer o gol. O pé ainda tá na frente. Bola, inclusive, viu, o Jamelinho? Que aí vai pro troco, né? Vai ali pro ombro. Tá na mesma linha da bola. Enfim. Mas, ó. Então, Paulo, o Bonato, a gente já viu. Tanto tem que demorar. Não, tá quase meio... Uma demora danada pra resolver. Meio enfiar a bola na cara do gol, pintou mais um, salvou! A enfiada de bola na cara do gol. Thiago saiu. Pênalti! Pênalti pro Internacional. Pênalti do... Nem pegou, hein? Na paradinha! Dois do São Paulo. Ter três a dois. Três...